Então, a sociedade expressa o que ela quer através disso, de normas e regulamentos. Como é que a sociedade sabe qual é o procedimento? Isso é um procedimento formal, normas e regulamentos. Já ouviram falar em ISO, já ouviram falar em ABNT, já ouviram falar em regulamentos feitos pela ANP, pela Anvisa, pelo Inmetro, etc. Como é que você sabe que aquilo que a sociedade quer está sendo dado? É um outro procedimento formal, que é parte desse tripé. Chamou-se avaliação da conformidade. E o Inmetro é o responsável do Brasil por regulamentar algumas coisas. Existem no Brasil hoje 32 agências federais que regulamentam, regulamentadoras, o Inmetro é uma delas. Mas o Inmetro é o único responsável no Brasil pelo sistema de avaliação da conformidade, que é saber se aquilo que a sociedade quer está sendo entregue para ela. Como é que você faz isso? Através de uma série de procedimentos. Você define procedimentos, por exemplo, de como deve ser uma cadeirinha infantil em um automóvel. Como é que deve ser o capacete de uma moto? Como é que deve ser uma panela de pressão? Como é que deve ser uma lâmpada? Quais são os procedimentos para você atestar a qualidade daqueles produtos? Ou de um serviço também? Você pode fazer isso em um serviço. Um tipo de avaliação da conformidade, vocês devem ter ouvido falar. Talvez vocês não tenham ouvido falar em avaliação da conformidade, porque não é uma área comum. Vocês já ouviram falar em certificação. Certificação é um dos procedimentos de... São vários, mas um deles é certificação. É um dos procedimentos de avaliação da conformidade. A base disso tudo é você saber se aquilo está sendo feito corretamente. Como é que você sabe que aqueles procedimentos que estão sendo descritos através de uma cadeia de premissas está sendo feito corretamente? Como é que você sabe que aqueles laboratórios estão fazendo corretamente, entregando aquilo corretamente através da metrologia? Então esse tripé é um tripé chamado tripé, que é infraestrutura de qualidade. É um tripé que todos os países que entram, por exemplo, no mercado, que protege o consumidor, que protege a sociedade, tem que estabelecer. Então é fundamental que isso exista. E, evidentemente, isso aqui é extremamente importante para a inovação. Quer dizer, a maneira talvez mais simples de você fazer uma inovação, é mais simples. Se eu perguntar para vocês como é que eu posso fazer inovação, é complicado. Mas há uma maneira que você pode induzir inovação da maneira extremamente, digamos, pelo menos do ponto de vista formal, que é a maneira mais imediata de você fazer isso. Como? Através de um regulamento. Você obriga, por exemplo, que um certo produto, um certo processo, um certo serviço tenha essas características. Você quer que o seu carro, por exemplo, tenha uma certa performance. Mas você quer que ele tenha, por exemplo, freio ABS melhor do que ele é hoje. Você inovou no Brasil. Nem todos os carros há alguns anos tinham ABS. Você quer que todos eles tenham um controle, por exemplo, de emissões de gado de efeito estufa melhor do que ele tem hoje. É uma maneira de você inovar no seu carro. Você introduz uma inovação no veículo brasileiro. Bom, então, esses instrumentos são simples de inovação. O primeiro, esses são muito simples. Mas você tem outros instrumentos que... Esses também são tripés de qualidade onde você vai inovar em outras coisas. Então, você sem uma infraestrutura de qualidade é muito complicado você inovar. É quase que impossível. Isso aqui é um exemplo do primeiro Instituto Nacional de Metrologia, que eu comentei com vocês, o PTB alemão, em que é interessante, porque uniu claramente a ciência, o que tinha melhor na ciência alemã e o que tinha de melhor na indústria. Quem concebeu o PTB foi o von Siemens, que era um industrial alemão, que vocês todos conhecem Siemens hoje. Na época, eles tinham 400 funcionários, outros têm 400 mil funcionários. E o Siemens percebeu claramente a importância da metrologia, porque ele queria vender produtos das Siemens em todo lugar da Europa, por exemplo. Ou, eventualmente, em todo lugar do mundo. E esses produtos que eram produzidos em lugares diferentes precisavam ter as características harmonizadas. Então, para dirigir o PTB, ele convidou uma outra pessoa, que vocês certamente conhecem, o von Helmholtz, que era um dos físicos dos mais conhecidos na época. Por acaso, o von Helmholtz era genro do von Siemens. Mas, então, juntou a ciência e tecnologia com a indústria. Então, o PTB é um exemplo, fez 125 anos, um mês atrás. Então, o PTB é um exemplo. Esse aqui é um outro exemplo interessante, que é o NIST. O NIST foi criado em 1901. O NIST é o National Institute for Standards and Technology, nos Estados Unidos. Ele foi criado interessante. Ele foi criado porque os... Aquilo ali embaixo. Tinha havido mais de 40 mil descarrilhamentos de trem nos Estados Unidos, na década entre 1900 e 1910. E por quê? Porque o aço americano era muito ruim. Ali eles mencionam simplesmente o descarrilhamento de trem. Mas uma das coisas que era... Que acontecia muito é os navios americanos. Os navios já de aço, eles afundavam. E com uma frequência muito grande. Muito maior do que, por exemplo, os navios ingleses. Então, eles tiveram que construir um Instituto Nacional de Metrologia para produzir aço de ótima qualidade. Essa foi mais ou menos o início do NIST. E a outra é para você estabelecer padrões. Ali tem um grande incêndio em Baltimore. E esse incêndio é curioso. Não tinham bombeiros suficientes em Baltimore. Então, veio gente de toda a região. De Washington, onde tinha muito mais bombeiros. Só que as mangueiras não encaixavam no hidrante. Porque eles não tinham o mesmo padrão. Então, esse é um exemplo típico da necessidade de você ter padrões iguais. Mas o NIST está claramente ali. E ele foi criado como National Bureau of Standards, NBS. Bom, a inovação é uma coisa complicada. No Brasil, define-se inovação através daquela lei. Mas eu acho que inovação é uma coisa simples de se entender. Se a gente pensar a inovação como sendo a transformação de conhecimento em um produto, um processo ou um serviço onde você agrega valor a isso. E o que se chama agregar valor? Agregar valor significa que você, que o usuário final, seja ele o consumidor, seja você como aluno que vai usar, você entendeu que aquilo tem um valor agregado para você grande. Então, isso é extremamente importante. E isso é inovação. Inovação é isso. Algo que você não tinha, você passou a juntar conhecimento àquilo, agregou um valor que para você é importante. E é claro que uma inovação passa a ser mais ou menos abrangente se o que você pode chamar de um grande número de pessoas, um mercado, aceita aquilo como inovação. Então, basicamente, a diferença entre uma inovação e uma invenção, volta dos anos 20, anos 30, esse economista, talvez vocês tenham ouvido falar, o Schumpeter, ele foi a pessoa que basicamente introduziu a ideia de inovação nas empresas. E ele tinha um modelo linear, que era um modelo em que durante muitos anos foi adotado nos Estados Unidos, nos anos 30, nos anos 40, com sucesso, mas era um modelo simplesmente simplificado. A ideia do modelo em que a gente no Brasil também usou e às vezes continua usando, eu acho que esse é um dos problemas que a gente tem intrínsecos aqui no Brasil, é o modelo linear, é um modelo em que você gera conhecimento científico, esse conhecimento científico através, digamos, dos seus institutos de pesquisa, as suas universidades, fica disponível para se tornar uma aplicação, a indústria vem, busca aquela aplicação e depois você, numa grande escala, numa grande empresa, quando a empresa precisa daquilo, você tem uma espécie de um reservatório e você vai lá e apanha. Esse é um modelo linear que é simplificado demais. Na verdade, o que acontece é que um outro economista, que na verdade ele até era um químico na origem, o Polanyi, ele trabalha muito com a teoria de conhecimento, mas que é muito ligado à questão da inovação. Mas a teoria do conhecimento que o Polanyi, que eu acho interessante, que eu sempre chamo a atenção, é que o Polanyi, ele tratou duas coisas de uma forma muito curiosa. É o que a gente chama do conhecimento tácito, que qualquer um de nós tem um conhecimento tácito. Você tem um conhecimento que está dentro de você. Você lida, cada um de nós lida com esse conhecimento de uma forma diferente. E a outra coisa é o conhecimento que você pode codificar. E você, quando tenta codificar o seu conhecimento tácito, vocês todos que estão na universidade, você tem essa experiência, os alunos. Você vai ter que escrever aquilo que você sabe. Mas o que o Polanyi fez interessante é que você consegue mostrar matematicamente que é impossível você codificar todo o conhecimento tácito. Do ponto de vista formal, você não consegue fazer isso. E vocês, qualquer um de vocês, sabe disso. E o conhecimento que vocês têm dentro de você, para o seu dia a dia, para a sua vida diária, é muito maior que aquilo que você consegue codificar. Aliás, tem coisas até muito interessantes. Não sei se eu vou ter tempo de falar, mas hoje você, bom, se tiver tempo eu falo, mas é bem interessante. Esse é um dos aspectos que hoje eu estou bastante interessado. Porque uma das coisas que eu hoje tenho trabalhado é com sustentabilidade. Eu sou, por acaso, eu fui eleito presidente da Comissão de Sustentabilidade em Energia da ISO. E sustentabilidade é uma coisa interessante, onde tem métricas interessantes que têm muito a ver com o conhecimento tácito e o conhecimento codificado. Então, isso aqui é uma coisa que eu, mais ou menos, acho que mostra a complexidade da inovação hoje. A inovação não é uma coisa linear, é uma coisa altamente não linear e que envolve muitos agentes. Você precisa de infraestrutura, precisa da universidade. Aqueles três pedaços que estão ali eram o linear, mas o resto é o não linear da coisa. E, finalmente, o que faltava no modelo linear é o mercado. Ou seja, o agente, o mercado, quando eu estou chamando de mercado, não precisa ser obrigatoriamente, mas é o usuário final. Se você tem uma coisa que não é usada, aquilo é uma invenção. Você pode transformar conhecimento em alguma coisa, ela é uma invenção, só será uma inovação se você tiver um grande número de usuários no fim. Isso transforma a invenção em uma inovação. Então, está ali, mas você precisa ter um ambiente muito complexo. Você precisa ter base tecnológica, precisa ter financiamento, precisa ter, fundamentalmente, educação. Educação pesada, você precisa ter uma rede de comunicação, precisa ter, bom, uma legislação específica, propriedade intelectual, quer dizer, é algo complexo e não linear, mas tudo interage para ter inovação. Então, você fazer inovação não é uma coisa simples. Bom, isso é uma coisa antiga, por exemplo, o papel do Estado no apoio à inovação. Isso aqui já é da época do Bush, o American Competitiveness Initiative. O papel do governo não é criar riqueza, o papel do governo é criar um ambiente em que o empreendedor possa florescer, no qual as ideias possam se expandir, novas tecnologias podem alcançar novas fronteiras. Esse é o papel do Estado. O papel do Estado fazendo isso, ele cria automaticamente riquezas. Então, isso é uma... É como os Estados Unidos veem que eles têm que voltar a ser altamente competitivos. Isso em 2006. Eu vou mostrar uma do Obama recentemente, uma mais tarde. Então, eu queria dar alguns exemplos de inovação que são bem ligados a... Aqui eu estou simplesmente ligado à física, mas podia ligar à química também. Mas a física, por exemplo, são prêmios Nobel dos últimos 15 anos, nem 15 anos, 14 anos. Mas o Bill Phillips era do NIST, o Eric Cornell do NIST, o John Hall do NIST. O NIST é o equivalente do Inmetro americano. O NIST hoje tem três prêmios Nobel dentro do NIST. Tem 800 doutores. É uma grande instituição. Não, 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 não.